Oi meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Diala Demig E eu creio que muitas pessoas vieram por causa desse vídeo Sim gente, eu gravei um vídeo contando pra vocês minha segunda experiência vendendo doces na rua E eu mostrei pra vocês, eu falei que foi um pouco difícil vender E esse vídeo bombou Agora eu não sei se ele bombou porque eu fui muito sincera Ou se ele bombou porque... Não sei porquê Mas esse vídeo tem quase 40 mil visualizações Esse vídeo E eu recebi comentários muito bons e comentários muito negativos Mas eu vou falar das pessoas boas porque o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a vender brigadeiros na rua Com as dicas que o povo mesmo, que os seguidores, que os inscritos ou pessoas que nem são inscritas Deixou pra mim aqui nos comentários Tá? Então eu separei algumas dicas que eu achei legal E vou compartilhar isso com vocês Beleza? Porque eu sou muito boazinha Hora nenhuma eu desmotivei ninguém Falei, gente, não vão vender brigadeiro na rua Eu falei pra vocês que foi muito difícil Mas aconteceu trocentos fatores pra ser difícil Choveu Eu acabei tendo que vender O meu brigadeiro um pouco mais barato pra poder não voltar com o brigadeiro para casa Então eu vendi por um real E os xingaram Um real é muito barato Sim, gente, eu sei que é muito barato Mas eu não queria voltar com o brigadeiro para casa Então eu vendi barato mesmo Pra voltar sem nada e voltar com o dinheiro pra casa Gente, vender brigadeiro dá muito certo Mas você tem que ter muita força de vontade Pra poder correr atrás disso Eu vi aqui que tem muita gente que vive disso Tem muita gente que viajou com o dinheiro de brigadeiro Eu vi que tem muita gente que sustenta uma casa Que vendendo brigadeiros Eu vi que tem gente que paga a faculdade dos filhos vendendo brigadeiro Então brigadeiro é algo lucrativo, gente Não desistam Não desistam no primeiro não A gente não desistiu A gente levou vários não, vocês viram aí E a gente viu que as pessoas são diabéticas Tem tolerância à lactose Tem não sei o que, tem não sei o que lá Então, gente, vamos fazer um brigadeiro Pra essas pessoas Que aí, ó, uma fonte de renda Gente, se tem muita gente desse jeito Vamos fazer brigadeiros Dites, vamos fazer brigadeiros Pra quem tem tolerância à lactose Porque aí a gente consegue alcançar o público Que nem todo mundo consegue alcançar Então já fica a dica aí, ó Corre atrás e fazer um diferencial Que é no diferencial que a gente ganha clientes Que a gente ganha dinheiro Então bora lá Todo mundo me perguntou Quantos gramas tem o meu brigadeiro Meus brigadeiros Eu vendo por 2 reais 20 gramas Na forminha número 4 Tá? Aquelas forminhas de brigadeiro Número 4 E eu faço uma promoção 2 por 3 reais Então acaba saindo 1,50 cada brigadeiro E pra mim tá um preço bom De ala Qual os melhores pontos Pra poder vender brigadeiro? Aonde vender? As dicas de vocês Que vocês comentaram nos vídeos Onde vender? Lojas? Salão de beleza? Deixa eu lembrar mais aonde Vender mais pra mulheres Porque as mulheres Tem mais tendência De comer mais chocolate Do que os homens Sem falar que os meus clientes São muitos homens Tem maioria de cliente homem Mas as mulheres É mais fácil De você abordar ela E ela sem estar comprada Do que um homem Às vezes vão falar Não, enquanto acabou Meteu o pé e foi embora Mas as mulheres não Elas param Elas olham Elas te escutam Então é isso A dica de onde vender Também que no domingo Não é um dia muito legal Pra poder vender doces e brigadeiros Que é uma pessoa que vende Que comentou Falou que as pessoas No domingo Já estão Fazendo almoço de família E elas mesmas Acabam fazendo doces Pro almoço da família Então já é um pouco Mais difícil vender Foi comentário de vocês Eu tô me baseando No comentário de vocês O que é também legal Pra vocês Quando foram vender Doces na rua Que era o que a gente Tava fazendo Era abordar as pessoas E mostrar pra elas O porquê Da gente estar vendendo Os doces A gente estava vendendo Até que a gente Tava de branquinho Tava vendendo A gente abordava as pessoas Falando que a gente Estava vendendo Pro nosso casamento Pra pagar o nosso casamento Boa tarde A gente estava vendendo brigadeiro Pra poder ajudar A pagar o casamento Você gostaria de comprar Um docinho É dois reais Dois por três Bastante simpatia Sabe Rindo E as pessoas Faziam piadinha Ah, vocês vão casar mesmo Vocês são doidos Não sei o que Mas era o propósito Era o motivo Que a gente estava ali Pra poder vender os doces Era esse Pra ajudar A pagar o casamento E gente Me pediram receita Eu ainda Não vou passar Minha receita Aqui pra vocês Mas eu achei Eu fiz um curso Quando eu comecei Elas me perguntaram Como eu comecei Também a fazer brigadeiro Então gente Eu comecei Eu tinha Eu fiz uns doces Pro meu aniversário Que foi de leite ninho Que na época Tinha estourado Leite ninho aí Brigadeiro de leite ninho Eu lembro Que eu fiz Com leite em pó Light Que era o único que tinha Na minha casa E eu fiz brigadeiro Todo mundo gostou Falou que queria provar mais Aí eu falei assim O que? Vou procurar um vídeo Na internet Como fazer brigadeiro gourmet Vou fazer minha primeira cartelinha Pra poder vender Eu lembro que eu tinha 40 reais Na minha carteira Eu fui numa loja Que vende essas coisas De festa Que vende essas coisas De doce Comprei os ingredientes Comprei granulado Comprei porcuminha Comprei os leite condensado Creme de leite Eu comprei chocolate em pó Que era tudo Que eu tinha aprendido No curso Com 40 reais Eu fui lá e comprei Eu fiz minha primeira bandejinha Eu lembro que deu 22 docinhos Deu quase duas bandejinhas Que eu não uso Aquela bandeja de papelão Eu uso aquela bandeja Transparente Que já era só encaixar Os bombons Os brigadeiros Eu fiz duas daquela E eu vendi assim Em uma hora Eu vendi os 22 Então Se eu vendia 1,50 cada um Vamos fazer as contas Que eu gosto de mostrar Pra vocês 1,50 vezes 22 33 reais Em uma única venda Eu quase que peguei Todo o meu dinheiro De volta Que eu tinha investido Os 40 reais Se eu tivesse vendido Os 22 Por 2 reais Então vamos lá 22 vezes 2 Eu vou fazer a conta Só pra deixar claro 44 reais Se eu tivesse vendido Todos os meus brigadeiros Os 2 reais Eu tinha pegado 4 reais A mais Do que eu gastei Dos 40 reais Então eu tinha pegado 44 reais Então dá pra perceber Que o brigadeiro É algo nutrativo Depois disso O dinheiro que eu peguei Eu investi mais Comprei mais coisas E eu não precisei comprar tudo Porque eu já tinha comprado Algumas coisas Então sobrou Então eu apenas comprei Leite françado Creme de leite E nessa pesquisa louca Na internet Eu acabei achando Um curso De brigadeiros Gourmetos Eu lembro que foi muito baratinho Eu sei que foi barato O curso E eu consegui pagar Eu lembro que o parceiro É de duas vezes Pedi pra minha mãe tirar Então na minha segunda venda Eu peguei o dinheiro E paguei metade do curso E quando eu vendi de novo Peguei a outra metade Paguei a outra metade do curso Esse curso foi maravilhoso Pra mim Eu ganhei um certificado De brigadeiro do meio Eu fiz pela internet também Que tudo pra mim É pela internet E foi Gente Eu aprendi a fazer Cada dois diferentes Eu lembro que eu fiz de churros Eu vendi muito brigadeiro de churros Vocês não tem noção Eu passei a vender brigadeiro De caixinha E presenteável E eu vendi há muito Eu lembro que no meu primeiro dia das mães Que eu vendi essas caixinhas Eu vendi Em torno de 800 reais No meu primeiro dia das mães Você tem noção Como esse curso me ajudou muito E aí eu comentei Algumas vezes nos comentários As pessoas me pediram Qual curso Eu não achei mais o curso que eu fiz Mas eu achei um curso parecido Com o que eu fiz E eu tenho certeza Que vai ser muito bom pra vocês Se você quer Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Um link de um curso Que eu vi Que é muito parecido Com o que eu fiz E ele também é super baratinho Tá gente Não vou te dar um curso caro Mas pesquis Eu vou deixar ele aqui embaixo Pra vocês Mas pesquisem na internet No Youtube Explore o Youtube Tem muita gente ensinando Como ganhar dinheiro Com brigadeiro Eu não sei se vou continuar Fazendo mais vídeos desse Mas eu percebi Que vocês gostaram muito E eu precisava vir aqui Bater esse papo com vocês Porque eu fiquei passada Com a quantidade de visualização Que deu esse vídeo Faz 40 mil É muita gente Então eu vou deixar o link Aqui embaixo pra vocês Vocês vão lá Olha, nossa eu gostei muito de ela Eu vou comprar o curso Eu tenho certeza Que em pouco tempo Vocês vão conseguir o dinheiro de volta É só ter bastante força de vontade Divulgar bastante Mas é muito fácil Você vai lá Faz É É Vai Sai pra vender Sabe Mostra o motivo Por que você está vendendo Aqueles doces Aqueles brigadeiros E eu tenho certeza Que você vai conseguir Muita gente me criticou Mas muita gente também me elogiou Falou que eu incentivei O vídeo é maravilhoso Pois mostra a realidade Realmente são muitas desculpas Para as pessoas evitar Então as pessoas sempre dão desculpas Mas a gente não desiste No primeiro não Aquele dia Foi um teste Pra gente Sabe A gente levou muito não Vocês não tem noção Mas as pessoas que disseram sim Pra gente Viraram os nossos clientes Mesmo a gente Não conseguindo ir pra feira mais A gente vai e leva Os nossos clientes das lojas Porque a gente acabou Criando um vínculo Com esse pessoal E olha que a gente Só foi duas vezes Mas as pessoas gostaram Tanto dos nossos produtos Que eles mandam mensagem Pra gente Oh Diallo Eu quero um bolo Diallo Tem brigadeiro Você pode trazer pra mim E a gente acabou Fazendo entregas Porque a gente tem que Trabalhar demais Vocês não tem noção E isso é bom Porque mostra Que o nosso trabalho Foi bem feito Mas não desistem No primeiro não Vão surgir não Eu tô aqui Pra te incentivar Gente Não desiste Se você não vendeu Eu passo também Gente Por isso As vezes eu não vendo Mas eu não desisto Eu continuo Faço uma promoção Pra ver se sai mais O que que tá acontecendo Procuro saber O que que tá acontecendo Então inova Gente Faça algo inovador O que vai chamar A atenção do seu cliente Porque a gente tem Muitos concorrentes A gente tem muita gente Vendendo É igual lá Eu lembro Que quando a gente foi Só tinha gente Uma moça E no final Chegou uma menina Mas por esse giro A gente foi lá Dava pra contar Que em cada esquina Tinha uma pessoa Sabe Então é algo Sim Que você tem Bastante concorrência Mas se você for diferenciado O seu A sua abordagem For diferente Você consegue Tá Então eu vim aqui Pra te incentivar Falar que vocês conseguem Que vai dar certo Pra vocês Da mesma forma Que tem dado certo Pra gente Vocês também vão conseguir Ou a gente não tem conseguido Vender lá fora Mas a gente tem vendido Por aqui Através de entrega Na empresa Onde que ele trabalha Eu aqui No meu local E tem dado certo Gente Eu sei que brigadeiro Bolo É algo muito lucrativo Tá Eu vim aqui Pra te incentivar E mostrar Que vocês vão conseguir Qualquer coisa É só me chamar No Instagram Que eu respondo Todo mundo E não se esquece De conferir Esse curso Que eu deixei Aqui embaixo Pra vocês Se vocês quiserem Mais vídeos Assim É só comentar Aqui embaixo Que eu trago Pra vocês É isso Muito obrigado Quem veio Através desse vídeo Espero não Te decepcionar Tá E é isso Um beijo E até a próxima Tchau